No vídeo de hoje gente, eu vou trazer para vocês um bife acebolado com creme de cebola, vai ficar uma delícia Eu vou trazer para vocês todo esse tempero aqui, processado, feito um creme E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o preparo desse bife Vamos lá para o vídeo Aí minha gente, já botei tudo no liquidificador, você pode processar no liquidificador Aqui tem um fio de óleo, sal a gosto, alecrim, uma cebola, coentro, alho e um sazon Aí você bate tudo isso no liquidificador e vai formar uma pasta E nessa pasta você vai fazer seu bife, vai ficar uma delícia, vamos lá Pronto pessoal, a pasta ficou desse jeito Passar aqui para o recipiente E vamos acrescentar no bife Vai ficar uma delícia esse bife Aí minha gente, é só você passar todo esse creme no bife Olha só, a consistência desse creme O bife fica uma delícia Aí você vira e passa no outro lado Você nunca comeu um bife delicioso feito esse, minha gente Esse verdinho do alecrim Hum, é uma delícia O restante do creme você pode guardar Congelar Você pode fazer outras vezes se você preferir Daqui a pouco eu vou trazer fritando esse bife para vocês verem Olha que delícia Olha o tanto que sobrou, minha gente Pode congelar que você vai ter para a semana inteira Bom pessoal, agora eu vou fritar os bife Você usa o óleo ou o azeite Da sua preferência Vai ficar uma delícia Bife com creme de cebola Acompanha aí o passo a passo E façam na casa de vocês Que vocês vão amar Daqui a pouco eu vou trazer para vocês Pessoal Ele já assadinho Aí pessoal, depois do bife assado Você pega uma cebola Coloca em rodelas E você dá uma caramelizada na cebola Para acompanhar o seu bife Aí minha gente Depois de tudo pronto Está aqui o bife Aí você monta Uma travessinha Em algum marinete Que você tiver E pode servir No jantar, no almoço O que você preferir Esse bife é muito gostoso Cebola caramelizada Aí você pode colocar Uma cebolinha Crua, tomate Um coentro para acompanhar Vai ficar a seu gosto Olha aí que ótima receita De carne Para você e sua família Espero que tenham gostado Deixe seu like E até o próximo vídeo Pessoal E até o próximo vídeo